Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, nós temos aqui os novos sabores de sneakers, galera! Isso aí, galera, edição limitada! E já vou avisando que são sabores assim, dois deles são comuns, mas um deles prometo! Um deles é um sabor bem exótico, mas é de uma coisa gostosa! Amor, e não é tão exótico, eu acho que é mais exótico pra gente brasileira, mas eu acho que é um sabor muito americanizado! Muito americano, você acha que lá nos Estados Unidos eles comem muito chocolate com esse negócio? Sim! É, tá bom! Você acha que isso é fato verídico? Eu acho não, que a combinação de três coisas ali eles comem sempre! Então vamos ver, galera! Nós temos aqui hoje os três sneakers, galera! Três saborzinhos super diferentes de sneakers, que os três são diferentão demais! Três sabores novos a sneakers lançou e o Morze vai contar pra vocês quais são eles agora! Pra começar, o mais diferente de todos é o sabor de caramelo e bacon! Esse daqui eu acho assim que é o mais diferente de todos! Aí também temos o mousse de maracujá, que também ele é um sabor diferente, mas é mais tradicional! Por último e não menos importante, o de coco, galera! O de coco a gente já tá acostumado! Eu acho que vamos pensar! Parecer com o prestígio não vai ser porque ele tem amendoim! Tem amendoim! E também tem tipo aquele caramelo ali! Todos daqui vão ser gostosos, tirando o de bacon, que vai ser diferente! Não, que não seja gostoso! Diferente! Esse aqui vai ser a chave final do vídeo aí, pra gente saber se os novos sneakers tem o sabor gostoso ou não! É verdade! Vamos começar por qual deles? Vamos começar pelo like! Tá brincando comigo? Não! Pelo like, pode ser! Vamos começar pelo like! E se você quer descobrir se o sabor de bacon é gostoso, você fica até o final do vídeo pra você descobrir! Exatamente! E já deixa o like no vídeo, que é muito importante pra nós! Então vamos começar por sabor! Por sabor! Sem piadinhas e o sabor! Vamos pelo de coco, pode ser! Então tá! Vamos abrir ele aqui pra gente ver como que ele é! É uma barrinha assim, meio gostosa de você ver pelo menos! Isso! E parece que ela diminuiu, né amor? É! Não sei! Ela parece estar um pouco mais pequena, mas o chocolate por fora tá bem brilhante, bem bonito! Vamos partir ela aqui no meio! Esse caramelozinho tradicional puxando, mas o coco a gente não consegue ver, né amor? Não se vê, né? O sabor dele não dá pra gente ver muito! Vê bastante os amendoins, o caramelo, essa wafer que tem embaixo? Não! Ele é tipo uma massinha de charge, sabe? Uma massinha mesmo assim, então a gente consegue ver todos os ingredientes, mas o coco ali vão ver no sabor! Eu acho que vai ficar mais no sabor! O sabor! Apesar que ele tá parecendo um sneaker tradicional, mas eu acho que quem sabe na massa vai ter o coco! E o cheiro também, tá? Cheiro de amendoim! Cheiro de amendoim! Não tem cheiro de coco, né? Verdade! Então vamos provar o nosso novo sneaker de coco galera! Mais ou menos! Mais ou menos! Gosto de coco tem, mas é bem leve! Eu sim! Quase assim não dá pra sentir! Pra mim é igual ao normal! Uhum! 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 Não vi diferença nenhuma! Nossa, o gosto de coco esse aqui tá bem apagado! Nada de gosto de coco! Vamos pensar no prestígio! Que tem muito coco! Pensa que não tem nada a ver com isso aqui! Isso aqui é sneaker tradicional! Se você viu lá o sneaker de coco, tá na cabeça que vai ter um gosto de coco mesmo? Trágico! Bem fraco! Vamos pro nosso próximo! Vamos ver o de maracujá aqui! Eu acho que vai ser diferente! Eu acho! É mousse de maracujá! Mousse! É mais cremoso! Mais gostoso! Ai ai ai! Vamos abrir ele aqui pra nós ver! Morse! Realmente o chocolate dele é igual ao outro! É igual! Tradicional! Parece que tá pequeno mesmo! Parece que tá menor mesmo! Você falou e é uma coisa que há de você pensar! Por fora é igual ao outro! Idêntico! Realmente! Muito igual! Não muda muito! E aí dentro a gente já consegue notar que realmente ele é igual ao outro também! A mesma cor! A mesma textura! E maracujá que é bom! Não é amarelinho! É tudo a mesma cor! Sim! Mas Morse! Agora a gente tem que ver no sabor! Vamos ver se ele tem cheiro! Vamos! Vamos ver! Cheiro de maracujá! Cheiro de maracujá! Cheiro da semente de maracujá galera! Isso! O cheiro da semente! É esse aqui! Diferente do de coco! Ele já apresentou um cheiro pelo menos! Sim! Pelo menos! E tudo que cheira é! Tudo que tem cheiro é! É! O pior da vida é isso! Tudo que o cheiro representa é! O cheiro é bom? É gostoso! O cheiro não é bom? Não é bom! Então vamos experimentar! Vamos provar o nosso sneaker de maracujá! Maracujá! Esse tem o sabor pelo menos! Mas bem! Mas muito fraco! Hum! Mas tem mais sabor que muita coisa de maracujá que a gente pega! Isso sim! Até bala de maracujá tem menos sabor que seu chocolatinho! Não! Eu acho que o sabor lembra muito o cheiro e o sabor está prato! O sabor está apagadinho! Mas ainda assim se tornou mais gostoso que o de coco! Pelo menos você tem essa essência de maracujá! E aquele cheiro de maracujá assim recém partido! Ele como de ser parque! Ele assim! Que você cheira aquela sementinha! Sim! Aquele cheirinho mais forte mesmo! Apesar dele ter o nome que mousse de maracujá! Mas ele não cheira mousse! Eu acho que ele cheira mais a fruta mesmo! A fruta o cheiro é bem mais forte que o mousse! Sim! Porque o mousse é muito diluído nas coisas! Exatamente! Então vamos para a nossa estrela do vídeo galera! Esse aqui de caramelo com bacon! Já quero adiantar uma coisa! Ok! Hum! Que bacon é uma das coisas mais gostosas desse mundo! Sim! Só que chocolate com bacon não sei se é a coisa mais gostosa desse mundo! Uma coisa mais gostosa do mundo com uma outra coisa que é gostosa talvez fique bom! Quem sabe! Se a combinação vai ficar eu já não sei! Mas estão parecendo sabe o que? Aquelas pessoas que gostam de misturar muita coisa! É! Por exemplo! Doce com salgado! Salgado com umas coisas exóticas assim! Igual daqueles programas né! Bem maluco assim! Que eles misturam tudo! Geralmente o programa de culinária que eles fazem aquela mistureda assim! Que a gente não vê fim né! Agora vamos ver né! Já misturei o maracujá, coco e agora o bacon com chocolate! Meu Deus! Vamos ver o que que vai dar né! Vai dar um estrago! É! Por fora aí provavelmente vai ser igual né! Igual! A mesma coisa! Mas esse derretidinho aqui de cima também dá um toque todo especial! Também no sabor! E aí quando a gente quebra no meio também a mesma surpresa de sempre! Mesma coisa! A mesma ladainha que são todos iguais! Olha! Eu esperava que tivesse quem sabe uma tira de bacon né Maris? Esse canal é tão adepto ao bacon que quando a gente lê ali sneaker de bacon! Sim! A gente espera pelo menos uma fatia de bacon dentro do nosso sneaker! Não! Nada a ver irmão! A gente não consegue nem notar os trituradinhos do bacon! Eu acho que vai ser meio que um cheiro assim! Uma essência de bacon! Sei lá! Se de fumaça! Não sei! Porque né! Tem a ver com carne! Carne assada! Carne frita! Bacon né! Bacon pode ser sem defumar! Vamos ver! Vamos ver o sabor! O cheiro! Vamos sentir o cheiro! Não tem cheiro de bacon! Não! Tem cheiro de caramelo! Caramelo assim apresenta muito! Com caramelo? Não! Tá! Então vamos experimentar galera! Assim uma coisa neutra! É... Igual o de coco! Você põe na boca a primeira coisa que você sente é caramelo, amendoim e chocolate! E vou até falar que gosto de bacon! Não! Nada! Não tem assim nada de gosto de bacon! Nem lembra gordura assim! Tipo se fosse uma coisa negativa! Ele não lembra nem carne assada! Ele não lembra tipo nada! Não lembra nem carne! Nada! Não tem um gosto assim diferentão nele! Ele... Hoje pra mim não tá tão doce! Sim! Só o de coco parece que isso aqui deu uma quebrada assim no doce dele sabe? Isso! Eu já apesar de sentir o caramelo já senti que ele ficou um pouco mais doce! Um pouco mais doce! Mas assim quem sabe também isso de paladar para paladar! Mas eu acho que fiquei decepcionada! Eu vou falar pra mim que esse daqui era o mais diferente de todos e o menos diferente de todos na mesma hora sabe? A propaganda dele é a mais curiosa! Mas quando você experimenta... Eu vou falar que o de coco assim tava mais interessante que o de bacon! Sim! O de coco e o de maracujá! O de maracujá ainda ficava melhor que os dois! Eu pra mim o de maracujá ganhou também! Pra mim também! Com certeza! Se você for escolher um dos três novos sabores de sneaker eu vou pegar o de maracujá! Porque ele tinha cheiro e sabor! Apesar de pouco! Mas tinha né? Você olha ali três novidades! Três produtos de maracujá, coco, bacon e tudo! Aí você pega e parte eles! Não tem diferença nenhuma! Você cheira eles! Dois não tem cheiro do que é pra ser! Bem isso! Só o de maracujá que cheirou também! Se o de maracujá não cheirasse eu... Ah! Daí também era um fim do de cabo! E ia pra fora já! Eu tô indignado! Sim! Pra mim é a mesma coisa! E amor! O valor de cada um! Três e cinquenta! O mesmo preço dos outros! Apesar de ser edição limitada o mesmo preço! É um chocolate bonito! Um chocolate gostoso! Não deixa de ser gostoso! Porque o sneaker é! É bom! Mas se nós for avaliar o sabor dele deixou bastante a desejar! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no nosso canal! Ativa o sininho! Deixa o like! Porque todo dia! É meio de seis horas da tarde! Sai vídeo novo aqui no canal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Tchau!